É isso aí galera, estamos juntos, estamos de volta ao segundo bloco do Boteco da Fiel, direto da onde? Meu querido Luiz Inca. Aldeia Café Bar, rua Tuiuti em 1942, apenas 200 metros do metrô tatuabático, até menos. Até menos, olha, 150 metros e 20 centímetros aproximadamente. Desperdimento, desperdimento. É o seguinte, esse é o segundo bloco, vamos terminar falando aí que a gente está falando de quarta. Você estava dizendo, Fábio, sobre o que eu falei que não fomos prejudicados para a área de entriagem, quer falar mais alguma coisa? É, só me falar de futebol taxado nesse sentido, né? Perde, ganha, ganha... A verdade é o seguinte, pô, tomamos um vareio no segundo tempo e já é. Apanhamos e... Fala aí do jogo aí que você quer falar. É o destaque, é o mesmo. Fazer um finalzinho aí. Eu acho que o que eu estava falando da doutora que eu queria falar era exatamente isso, cara. A gente... Se atentar a isso, cara, que a gente está muito caindo nesse discurso de que... Esse discurso que os caras fazem mesmo para desviar o assunto. As diretorias aprenderam a fazer isso. Toda vez que o time joga mal e perde, eles arrumam alguma disputa para ninguém falar do jogo em si. Isso é tipo o Luxemburgo. Vocês lembram que o Luxemburgo era especialista... Calava errado para falar... O Bruno Menezes é muito assim. Não, o Luxemburgo é muito assim. Não, o Luxemburgo é empatando com o Emelac, né, em 2012. O Luxemburgo, ele tem o dom. Escala errado para 15 minutos e mudar o time. Ele tem o dom, cara. De, assim... Falar é só o... De falar? É, de escalar errado e alterar no primeiro tempo. Para falar, ó, alterei o minuto, alterei o jogo e ganhei. Eu sou o único técnico que faz isso. Torteio. Galera, você quer falar mais alguma coisa do jogo de parte? Estou por encerrar esse assunto aí, de bastante avançado. Então, eu só vou encerrar falando o seguinte, galera. Tomamos o varejo no segundo tempo. Tem que prestar atenção. Parar de frescura. Tem que saber admitir quando o time foi mal e perdeu. Seu André e seu Rodriguinho, eu estou de brincadeira. Merece tomadura no vestiário. Ganhar ou perder é do jogo. Normal. Você entra para ganhar, empatar ou perder. Só que do jeito que estava, vocês fizeram, entregaram o resultado para os caras. Quarta aqui, vamos ganhar. Vamos para cima. Mas, ó, se liga, nosso time é fraco. Nosso time não pode perder a oportunidade de vitória e de trazer ponto em jogo nenhum. Seguinte, eu queria falar duas coisas aqui. Primeiro, tivemos o Parque São Jorge, né, Fábio? E o Henrique, não precisava de ser a Ana. Vamos gravar lá o masquete, né? Lembrando que o Tec da Final não é só um programa que fala só do futebol, no Corinthians. A gente quer falar de tudo, do Corinthians, da política, dos outros esportes. Principalmente os outros esportes que estão meio imigenciados pelo próprio clube, né, Fábio? Fala um pouquinho aí. Acho que o Tecnológico poderia ter um apoio maior. Eu digo de mídia, eu digo de divulgação. Ah, então, mas a gente não é só o Corinthians, né? Nós temos uma mídia que não divulga. Não divulga outros esportes. Então a gente divulga, somos nós, então. Mas, às vezes, o produto dela mesmo, ela não divulga. Ela não divulga. Está comum, às vezes, para você dizer assim. Esse ano vai ter uma divulgação um pouquinho maior, mas devido aos Jogos Olímpicos. Exato. Mas para a Soli, aos Olímpicos, vai esquecer de ir ao futebol normal, né? Volta normal, só futebol. Isso é ruim para o país, é ruim para o esporte. Mas o Boteco está lá, né, Fábio? O Boteco está lá, é, Fábio? Prestigiando e tentando divulgar em H&M. A nossa proposta, não só do Boteco, mas da página, todo o dia, do Corinthians, é valorizar o Corinthians como um todo. Fábio, aproveita e fala para a galera como faz para se inscrever no canal do YouTube, qual que é a página, fala tudo aí para a galera. É fácil, galera. A página aí já é bastante conhecida aí na internet, a página é todo dia, o dia de Corinthians. Lá você vai ter informações sobre o dia a dia do Corinthians. Historicamente? Sempre buscando um jogo histórico. Que golaço hoje, hein, Fábio? Não, né, para vocês... Eu não vou falar que é golaço, não, eu já vou falar que é, mas vou falar que é golaço do Neto. Mas vocês entram lá que tem uma peculiaridade nesse jogo aí. E acho que o senhor estava nesse jogo aí, né? Estava, estava nesse jogo. Fala, oi. Centro André, né? Foi, não. Foi, não. Ficou-teu de Jaúdo, Galindé, véspera da posse do Fernando Paulo de Mello. Foi, Mello. Era feriado bancário, no dia seguinte, na quinta-feira, quem tomaria a posse, como presidente da República, Fernando Paulo de Mello. Fernando Paulo de Mello. Fundo o corredor. Fundo o corredor. Havia uma expectativa muito grande por conta do feriado bancário. Foi dois dias do feriado bancário. Fiquei sabendo o que ia acontecer, mas o Neto, na sua genialidade, fez um tolado. Assista aí, galera, entra lá. Fabio, e o canal do YouTube, onde estão os vídeos do boteco? Vamos lá, o canal do YouTube. Aposto que você pode estar assistindo todos os botecos da Fiel, que agora foram gravados. Também é todo dia de Corinthians. Lá, além dos botecos da Fiel, você vai ter melhores momentos de rádio, basquete, vôlei. Tem uma narração legal, fica sensacional. Maravilhosa. Pensei que era aquele cara lá nos intervalos do cinema, saca? O cara narra em inglês. Robert, 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 Robert. Falei, cara, os caras me mandaram, né, Paulo? Quem é esse cara aí que tá narrando? Pô, é o Ricas. Falei, não acredito. Galera, tem futuro, tem futuro. Galera, eu também queria mandar um abraço aí pra uma galera rapidinho, se vocês me permitem. A gente teve lá domingo no Parque São Jorge, ela faz aniversário do pingão, grande pingão. Um abraço, pingão. Velha guarda aí dos doblãs, meu, muito legal lá, Tata, Cid, Karen, Cid, Renato, Osiris, Dunga, legal. Um pai de cara, tio, é. Joaquim, Joaquim, Elinho, grande Elinho. A esposa dele que tava lá presente. Galera, queria mandar um beijo pra vocês no coração de todo mundo. É muito legal, cara. E falando aí pra quem não faz, a gente poder encontrar essa galera. Que a gente, lógico, fica afastado às vezes um tempo, agora de volta no clube, a gente acaba encontrando. Mas é os caras que iam na caravana quando a gente tinha 14, 15, 16 anos, né, cara. Batizava a gente. Então, tipo, cara, é. Batizou você que é comédia. Não, tem coisa. Você não foi batizado, não. Eu também fui. Então, galera, então é o seguinte, meu, é uma satisfação enorme trobar essa galera. Meu, viu resenha sensacional. Então, parabéns pro Pinhão, galera que tava lá. Agradeço pela recepção. Obrigado, meu. Um beijo no coração de cada um. Um abraço pro Clebão também. Clebão, boa. Lembrou da gente, lembrou do boteco. Aliás, era pro senhor estar aqui, né? Você está convidado aqui pro boteco da Fiel, hein. É isso aí. Fabião, queria que você falasse um pouquinho agora, ô Ricas, sobre o Neko, cara. Vai rolar esse projeto legal, que é o Núcleo de Estudos do Corinthians, que procura estudar o Corinthians, inserir o Corinthians em todos os âmbitos sociais, é isso aí, Ricas? Toda a sua influência dentro da formação da sociedade paulistana, essencialmente brasileira, né? Entendeu bem? É muito legal a ideia do Neko, né? Que assim, que ele seja um modelo pra muitos outros clubes, né? Que a ideia é que você tem um núcleo de estudos com a história do seu próprio time. Onde você buscar a informação, né, cara? A existência do seu próprio time, com a centralização disso, isso é muito legal. E quando você não quer uma informação, você não vai no Google, quando você quiser no Corinthians, você vai lá no DEC. Exatamente. Vai lá no Corinthians que tem informação lá. Então, assim, é uma galera, assim, que você vê que tem um lastro grande, Rafael, tem um pessoal que tem assim. Grande abraço aí, Rafael Castilho. Até o pessoal. Fez aniversário esses dias aí, parabéns, né? Comandado, inclusive, pelo grupo das mulheres, que organizou, se não me engano, quem fica fazendo toda a organização dessa reunião... Tem que ser, né? Tem que ser, né? Quem tem que falar de si mesmo é sempre de si mesmo. Quem é melhor do que nós pra falar, Júcia? Exatamente. Falar de si não adianta, assim. Até porque a gente corre em risco de machismo ainda maior, se a gente querer... Sempre, sempre, sempre. Querer assumir a voz dela. É legal arrumar essa coisa do DEC. E ter esse núcleo, e ter essa coisa dessa voz de comandos, eu acho que vai ser bem legal. Fabião, então dá uns detalhes aí para frente, como vai ser, como é que é, fala aí. Vai começar aí no próximo sábado, 10 horas da manhã, lá no teatro, no Parque São Jorge. A entrada é gratuita e vale muito a pena. Acho que é uma boa oportunidade ímpar de estar lá no Corinthians. É muito legal, boa oportunidade de falar e escutar sobre o Corinthians e, principalmente, da mulher que a gente ama. De uma forma diferente, né, Fabio? Uma abordagem... Eu estou bastante, vamos dizer, ansioso para poder participar desse NEC. Estar lá no Rio de Janeiro, eu acho que vai valer muito a pena, sim. Então, e sem falar que logo após o encerramento do NEC, vai haver lá a reinauguração... Muito bom isso, cara. Da plaque do Mão Busto. É uma plaque em homenagem linda. É tipo um monumentinho, né? Enfim, estava meio esquecido. Não para que o São Jorge, ele vai estar sendo revitalizado, com a data extremamente restaurada. Não haveria data melhor, né? Não haveria data melhor e resgatar um símbolo que não pode ser esquecida nunca. Ela tem que ser lembrada... Não é só ela, mas que ela represente... Sim. Que através dela represente tudo o que a gente já falou aqui, né? Sim, sim. Os problemas e tal, sobre a representatividade feminina e tal. E é uma pessoa que não... Nessa discussão sobre o tipo a Modéria, o que é o que é febroso e tal, é uma pessoa que não pode ser esquecida nunca, tem que ser sempre falada por todas as gerações, e tem que ser feliz, assim. Tem feliz e o Tantan... Que nasceu em 1910, inclusive. Inclusive, nasceu em 1910. Que morreu em 1987. Eu acho que são duas figuras extremamente importantes. Hoje o Tantan está meio um pouco esquecido, né? A filha dele trabalha lá no Tantan. Fala aí para a galera que é ele, aí o Fabio Pouca. Nós estamos falando assim. Vamos colocar na página, Fabio? Vamos colocar na página? Eu já coloquei alguma coisa. Vamos colocar de novo. Agora eu não lembro quem é. É um homem sobre o nome da Edmar. É doíspe que não, ou não? Mais ou menos assim. Mas como é que foi ele que ele fez aí? Olha, nós fomos maiores corintianos. Ele fez de tudo no Parque São Jorge. De fazer chover, botar fogo, ele fez de tudo, né? Um dos primeiros grandes líderes da torcida do Corinthians, antes de haver torcida organizada, torcida formizada, qualquer coisa, caramba. Quem organizava as caravanas era o Tantan. Então era ele que organizava, que vendia as passagens. Antigamente se comprava a passagem para ir para as caravanas do próprio clube. Era o Tantan que organizava. Recentemente eu fiz uma postagem, que eu consegui uma foto da década de 50. Ainda não tinha sido inaugurado o Maracanã no primeiro Rio de São Paulo. Quintos torcedores do Corinthians no Rio de Janeiro, João. Em São João de Maracanã. Em São João de Maracanã. Em 1950, a torcida do Corinthians para eles. Por falar antigamente... Por falar antigamente eu queria parar... Mas em 1950 tinha ramal ferroviário, né? Não, era via férrea. Era via férrea, mas... Quero parabenizar o senhor. Tem uma estação em frente ao Maracanã. A gente ia sair daqui e quer cair no Maracanã. Não, mas a gente devia parar na central, né? É, estação... Mas se é a cara na central do Brasil, você tá no Brasil. Tinha um ramal que já ficava com Maracanã. Pra puxar. Não, acho que ainda não. Só que era em São João de Maracanã. Não havia inaugurado. Foi no primeiro Rio de São Paulo, de 50. Foi o Fábio. Eu queria parabenizar você. Aquela foto que você fez na página lá, cara. Do cara sentado sozinho com a bandeira e com a marmita do lado. Sensacional, cara. Parabéns. Sensacional, cara. Uma das melhores fotos que eu já vi na minha vida. Acerca do futebol, velho. Não é porque é do Corinthians, não. Ela é da década de 60, né? Não sei ter muita referência sobre o autor. Foi publicada na Gazeta do Estrada. E retrata, né? Uma pessoa, possivelmente, muito antes do jogo. Um papelão completamente vazio. Ele sentado com a bandeirinha dele de um lado. Uma marmita, cara. Uma marmita, cara. Muito louco. Uma marmita, mas fruto. Muito legal. Fábio, mas vamos lá. Então, o Neko, dia 19, às 10 horas da manhã. É imperdível. E depois, à tarde, vamos... Cola lá, que a tarde nós vamos pro jogo. Todo mundo... Não. E a gente tem a inauguração da revitalização da homenagem à Risa, no Pai de São Jorge. Já tomam uma linha na pista. E vamos lá para a areia. E nós vamos nesse jogo aí, né? Vamos no jogo. Estaremos lá, né, Riker? Estaremos lá. Inclusive, né? Estaremos loucos, inclusive. É... Eu convido todos aí para o Neko, porque eu não vou, mas vamos todos para o meu lugar. Vai ter um lugar vago lá. Já aproveita. Já aproveita. Já aproveita. Não, porque eu vou sim. Eu vou estar trabalhando até as duas e meia. Não, acho que eu vou já atestar. Nem que ele tiver que buscar você lá. Eu não vou mais. Vou mandar o táxi. Não, não. Robin, rapidinho que está acabando o tempo aqui. Reunião do Conselho. Reunião do Conselho. Como já foi falado, na semana passada, segunda-feira, que é às 7h, houve uma reunião importante no Conselho do Corinthians. Uma convocação extraordinária. Não era uma reunião ordinária. Muito se falou da imprensa que era acerto. Ordinária é até o duplo sentido, né? Não. É. É. Ordinária é até o duplo. É. É. Está voltado para falar a verdade, né? Está dentro da pauta da ordem. Não era. Foi ordinária sim, velho. É. Não tem o título aí. O português vem dessas... A língua portuguesa vem dessas... Desses meandros. Mas, enfim. Ah. Muito se falou. Muito se especulou. Que possivelmente poderia ser sobre o Levi Likes. Só que, mais uma vez, ficamos a ver, Dificilmente, apesar de haver o nome de transparência e renovação, de sermos sócios do clube, não temos acesso a essas atas. Então você depende de pessoas que estavam na reunião. Tentamos, né? Isso é impossível muito. Bom, mas eu quero pegar algumas informações e uma das discussões que ficou colocada lá foi da necessidade que o clube tem de equilibrar as suas finanças, porque agora a dívida da arena, ela começa a se tornar mais robusta. Por que, galera? Porque é o seguinte, após, lembra, o segundo ano, a gente já tinha falado isso algumas vezes, não aqui no Bocai, que nós tivemos em outros veículos aí de comunicação, que eu escrevo também, o Ricas e o Fico. A gente falou, eu vou até trazer logo mais aqui o Rogério Yamada, que é especialista nesses números, é uma puta cara legal, que manja muito disso e tem uma paciência, mesmo que é japonês, né, velho? Tem uma paciência de fazer isso aí, aí eu olho os baratos e eu falo, Yamada, não entendi nada, velho, ele fala, chega aí, Ricardo, ele me explica igual o professor, Yamada, tamo junto, parceiro. Olha, eu tô te esperando aqui, mano. Então, aí é o seguinte, galera, então, as parcelas de pagamento da arena, segundo o planejamento feito no começo, esse ano já dobram, já dobram de valor que o Corinthians tem que pagar. Então, é isso que o Fábio tá falando, que iriam aumentar bastante. Continua, Fábio. E aí, foi ligado o alerta vermelho. Vamos parar de dar cortesia, então? Uma das propostas que saiu foi que o conselheiro agora terá que pagar o seu interesse, pelo valor menor, né, só agora, só agora, que houve uma diminuição das cortesias, coisa que eu não acredito com muito, não sei se isso foi apenas uma forma de dar satisfação, mas a questão é, sinal de alérgico está ligado, muitos não querem enxergar isso, muitos não querem enxergar, não. Então, eu acho que quem teve uma posição extremamente serena e merece ser destacado foi o Sr. Wagner Cittadini, candidato da oposição nas últimas eleições de votado, ele escreveu no seu blog, né, sobre os desafios que o mestre está na frente. Existe um estágio, o estágio não pode ser sacrificado ou culpabilizado. Fizemos uma opção, aí podemos discutir se houve excesso de indústria ou não, mas enfim, ele está aí. Mas ele está aí. Houve, é verdade. Mas ele está aí. E agora o que nós temos que ter é uma serenidade muito grande para que a gente consiga arcar, então, com esses custos. Bom, conversando com muita gente, o meu entendimento é o seguinte, que a gente conseguir pagar esse estágio sem ter que retirar orçamento ou receita de outras áreas, como no time de futebol, já estamos no lucro. A senhora acredita nisso? Há 10, 20 anos. Você acredita nisso? Olha, você acredita nisso que é autossustentável. Ele se autopagar. Já estamos no lucro. Mesmo, o problema é que a galera ainda está muito influenciada pelas declarações ufanistas do André Sanches. O estágio ia se autopagar sozinho, que o síndio, se o Baby White, que cairia tudo, que em menos de dois anos com o estágio de pé, nós seríamos o time mais rico do mundo. Nós seríamos o síndio, né? Sim, quem seriam nossos rivais? Barcelona, Lema, e a galera acreditou. O senhor, porque algumas cobranças, elas giram em torno desse sentido. Ou, um esperal, sempre um nome de grife, enfim. E aí, então, muita galera está começando a cair da ficha, outros ainda não querem. Nem sabe, a maioria nem sabe. E muitos vão ficar decepcionados, porque essas promessas mega holomaníacas dele não se confundem. Nem se confundem, não. Fábio, vou te cortar um pouquinho, não estourou aqui no tempo. Galera, vamos encerrar o segundo bloco aqui, a gente vai voltar para terminar esse assunto aqui. É que a gente, para mostrar o que vocês entendam, a gente precisa fazer uma divisão certinha dos tempos aqui. Senão eu mato, eu derruba esse garoto aqui na área de fazer a edição do programa. Então, estamos já de volta com o terceiro bloco do Boteco da Fiel. Abraço, galera.